Salve lendares, como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, gameplay hoje de High on Life. Família, tamo quase zero nesse jogo, temos que finalizar ele pra poder trazer os outros com mais frequência e melhorzinho por aqui pra gameplay, beleza? E é isso, vamo aqui descansar que a gente não terminou. Pronto, boa noite, ele falou, né? Tá, vamo ver, né? Vamos finalizar esse jogo, estamos próximos, não sei se falta tipo duas caçadas. Na tela lá falava que faltava duas, né? Mas como já termina aqui agora, eu não sei. Tá, abro o pacote, proteção pra armadura, né? Fale com o Jim. Tá, ok, que eu vou gostar. Sinal da Lizzie. Ok. Ué. Vai rolar por quê, né? Eu não sei o que eu quero. Ok, ok, eu não sei também. Não é o sexo bom? Eu não sei. Eu nem sei se nós estamos fazendo isso certo. Nós somos alienígenas. Nenhum da nossa coisa nem se encaixar corretamente. Você pode ser pregada e eu vou perguntar como isso aconteceu. Minha cum vai todo mundo fora do seu corpo. Bem, ok. Eu não sei se é bom também. Seu corpo é realmente confuso. Deus, eu estou tão confuso. Não estamos em amor? Você me disse? Você é o que me levou para fazer isso. Eu não estava procurando nada de ser. Eu só queria se lhe levante. Mas mesmo isso virou para ser um estranho. F***ing hellrazer puzzle. Oh, desculpem. Não me engano. Me, tem muitas maneiras que você poderia conseguir saber como usar meu equipamento. So to speak. Ei, desculpa interromper. Oh, sim. Obrigado. Você veio apenas em tempo para salvar mim. Me é quem você veio para salvar. A cor dele parece estar roxo, né, da minha irmã? Parece que você e Twig estão tendo problemas, queremos que volte pra casa, nada, você parece feliz aqui, vamos embora. Pessoa que tá feliz, eu sou feliz? Ela não tá feliz. Parece que você e Twig estão tendo problemas, queremos que volte, talvez eu possa ajudar. É, vocês podem terminar, né? Você e Twig devem terminar, você e Twig devem ficar juntos, eu não me importo, apenas volte pra casa. Sim, como é que você deixe-me lidar com isso de minha própria? Você já decidiu ser um experto alienígena, não se estrape de tentar ser um experto dating também. Hum, sim, sem desculpas, mas você tá meio que vindo, dweeb. Ei, só eu posso falar com eles assim. E olha, desculpa que eu te levou aqui, realmente, eu sou, eu sei que você não queria, mas eu só queria terminar com ela agora, falando que só queria fazer coisas erradas, mais 18 aí, e agora tá falando que quer namorar com ela. e acho que você vai sair comigo? É, ok, tá bem, sim. Você sabia que eu quase te vendi para o G3? Eles estavam oferecendo muitos pesos para descobrir onde você estava. E isso teria sido muito pior. O que é que, Twig? Você cazinha de c**o! Espera, o que? Você tá brincando, certo? Não, eu quase fiz, como eu tinha o meu telefone e tudo. Se o Lizzy não me derramando nesse dia, eu provavelmente teria. Eu não sou bom, sou um c**o. Isso, ele vendeu a gente, mano. Tá em inglês. Eita, a pia tá podre. A privada que tá podre, hein. É... Isso significa muito. Ok, enough. Vamos lá. Você conseguiu. Tchau, Twig. É... Como é que eu volto? Ah, obrigado. Tá podre isso aqui, hein. Tem que lavar. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. No GOOTUBE É, vamos ver Até agora ele tá mortão aqui Parece uma 12 Abaixa as armas Muito buraco, né, mano? Eu não posso, você vai me amar Nós não temos segredos, nós somos uma família Bom, hold on, eu posso decidir nos amar É tudo bem, Kenny, você pode dizer Oh, só fala isso Ok, fine, se você não ouve isso de mim, você vai ouvir isso de Let's Do It quando ele acordou Ok, o que se eu fosse dizer que eu estou a dizer que eu sou a razão que o G3 invadido Gatlas e ensinou a nossa raça? Nós estaríamos loucados Eu não acho que eu posso dizer isso É, não dizer que É, você sabe que É realmente melhor de ouvir você dizer isso Kenny, come on, não é verdade Não, 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 não é verdade Não, 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 isso seria impossível Ah, você pode dizer um pouco Ok, mas tem mais para a história do que é Oh, ele está escrabalando por palavras, é verdade É verdade, ele realmente causou o descanso da nossa civilização. Falei, como? Isso nem faz sentido. Como pode ser a sua culpa? Eu saí a Gatlas antes de que o G3 invadiram. Mas como? Isso pode ser possível? Nós ainda não tínhamos de viajar interstellar em Gatlas. Eu passei a um alieno que caiu um avião no nosso planeta, e eu não ia para onde. E ele me levou com ele nessas aventuras, e era suposto ser uma coisa divertida e incrível. Mas então nos misturamos fazendo o trabalho errado com a pessoa errada. Ele me levou com a Gatlas. Ele me levou com a G3. Vamos apenas... Ok, vamos apenas pretendemos que você não é a razão de que todos nós conhecemos e amamos mortos, certo? Claro, fácil, terminado. O que está na próxima agenda? Desculpe o Garmantius, também? Vamos lá, isso não é verdade. Não, não, não. Eu tenho certeza que nós podemos descobrir isso. Não, Preacher, ele não pode apenas derrubar essa bomba em nós e esperar tudo ser o mesmo. Eu me desculpe. Olha, eu odeio ser esse cara, mas estamos correndo de tempo. Nipylon pode não ficar onde ele está por muito tempo. Eu não sei se ele não é a arma. Ele é mais de boazinha, tá ligado? Não está querendo desculpar as outras, não. Vamos lá, Sweezy, você não quer dizer isso. Está vendo? Ele é mais de boazinha, olha. Ele é mais de boazinha, olha. Você é profissionais! Você é Bounty Hunters! Acta como isso! Hum hum. Ok. Ok, sim. Acabem todos. É hora de voltar ao caminho. O Nipylon já voou para o seu lão de droga em Porto Tarene. Então, nós temos uma desculpa agora. Você pode lidar com isso? Podemos ir? Então, vamos embora. Bora, família, finalizar. Acho que faltam só dois, vamos ver. Tá. Penúltimo, hein? Penúltimo e estamos finalizando. Bora. Bora. Finalizar. Justo logo. Tá ligado? Daquele jeito. Está acabando. Joguinho bom demais, velho. Vamos tentar! Cante-se, traitor! Nós vamos lidar com isso! Nós não queremos que você nos venda. Cante-se, nos faça um favor. E senta-se aqui. Ei! Stop fighting! I hate it when everyone's fighting! We need to talk to each other in a healthy way! Não, não, não! Não, não! Não, não! Nós precisamos nos cobrirmos em goop novamente. Não é complicado! Por que tem que ir? Mas eu também acho que precisamos ter um tempo realmente divertido no saloon. Então, vamos lá primeiro, por favor. Vamos lá? Ah, tá. É pra entrar do principal, né? A gente já vê aqui antes, né? Você? Ei! Ei! É eu, o cara do Goop! Oh, não pode fazer, parceiro. Vê o meu pequeno Gooper Trooper. Você é tão mal que pode ser. Parece que ele não vai fazer. Na verdade, eu não acho que ele vai estar Gooping alguém. Se não pudermos ele ter essa medicina. Medicina? Oh, não! Isso é tão triste! Isso me rompe dentro. Nós vamos nos ajudar como pudermos. Minha alma tá dourada? Oh, não é? Muito obrigado! Uau, é tão legal de você! Tem uma flor especial lá no outro lado da Ravine. Mas boa sorte em chegar lá, porque essa ravine é... Tarene, através do válido, se você sabe o que eu quero dizer. Esses brancos mac e chefe, irmãos, vão levar muito tempo para construir a caixa. Eu quero dizer, se pudermos eles fazer seus trabalhos, então... Talvez nós possamos pegar a flor e salvar minha pequena Goopa. Eu acho que nós podemos fazer isso acontecer. Sem promissões, mas nós fazemos muitas coisas realmente loucas, e normalmente é bem. Bom, porra... Eu não quero dar minha esperança, mas eu não quero que isso seja melhor. Ei, você quer ver minha impressão de Kenny? Hum, eu... 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 Não, ele não. Não, ele não. Sim, ele tem. Não, ele não é, mano. Não, ele não é. É uma causa perdida. Vamos esperar isso juntos. Ei, 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 oi, 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 oi oi, oi, oi? O que você está fazendo? Isso é um site de construção, muito bom. Ok, então você não vai, não é? Você está sejando de. O que você quer de nós? Nós queremos quebra-a-la-la-la-la-la! Well, tough luck. You think you own the world? You wanna get across the ravine? You gotta wait for us Mac and Cheese Brothers brothers to do our work. Yeah! Yep. Oh, that's a shame. There's really nothing we can do? No, sorry, pal. Listen, we got our own emotional shit right now. You know, we're on strike until Papa Mac and Cheese Brothers, you know, he comes back from that goddamn saloon in Old Town, and he tells us he loves us Mac and Cheese Brothers, his sons. Uh, I'm sure he does. All right, listen, we just need to hear that he loves us. That's it. We ain't working until we find out, okay? Ah, vamos ter que voltar lá e chamar ele, né? Okay, vamos lá falar com ele. Quem é? Você? Não, tem encrenca. Deve ser o cara mais suave que tem. Hey, how are you? Do you know Papa Mac and Cheese? Never heard of him. And if I had, I'd keep quiet. Hey, do you know Papa Mac and Cheese? Hey, you there. Yeah? I'll tell you what Papa Mac and Cheese is. If you do this guy. What? No, not me. Please pick anybody but me, please. Sure, yeah, why not? You know the rules. Stand five feet apart, count the tree, then draw. Last man standing waits to fuck a duel. Come on, man. I don't want to do this. Come on, it'll be fucking fun. Go on, then. Get to your mark. What's the matter with you? You gotta stand on your fucking mark and a fucking duel can't start. Or we could just skip it, if... Hey, cara. Perfect. Here we go, then. Cheese. I'll count you down. Shoot it each other on fucking draw, alright? Great. Alright, we got this. I believe in you. I think... One. Fucking draw. Yeah. That's some quick trigger finger you got there, fuckface. Oh, thank you. Is he gonna be okay? Oh, yeah, he's dead. But it's fine. We hated him. He's a fucking piece of shit. Anyway, sorry about all that. We was just fucking with you. It's fun to do a whole big 10 shootout thing, you know? Yeah, we love... Anyway, I'm Papa Mac and Cheese Brothers. What can I do you for? We talk to your children. Oh, is that so? Yeah. And how are those good-for-nothing pieces of shit doing? They love you very much. I want to hear you say it back. But I hate them. They're shit heels. They ain't fit for the Mac and Cheese Brothers' name. What? You don't love them? Yeah. Tell them I said I hate them. And I hope they all fucking die. Now leave me the fuck alone. You're a very mean old man. I'm not changing my mind. Seriously, you got to fucking leave now. Hey, so what did Papa say? He loves us or not? Oh, I love you. My friend, it hurts me to share the truth, but I cannot lie. Papa Mac and Cheese has no love in his heart for his own children. Oh, fuck him. Of course, typical piece of shit asshole. Dead be dead. You know what? We don't need him. We never did. You gave us the power to love ourselves. Actually, no, no, fuck that. It's not true. I'm lying. We need our dad. We need a papa. We need him so bad. I love my dad so much. Even if he hates me, I love him with all my heart. I'm bleeding overflowing with love. And I don't care who knows it. It's a curse to keep loving him such a shitty heartless father. Mano, quem é que tá falando? I'm bursting with love. I'm bursting with love. Oh, my God. Oh, I'm like a fucking bomb. I'm floating with love for my papa. Oh, I'm like a fucking bomb. What is it? Oh, my God. What's going on? What is that thing appearing? Holy shit. Is that from the love that's happening? Oh, my God. Holy shit. Okay. Eternal Avenidor de Gosma. Okay. Eh. Sorry if I'm not at my best right now, Bonnie Hunter. Por mensagem de texto, porque seria muito doloroso ser tão sincera com você cara a cara. Eita. Eita. Tá. Bom, velho. Vamos lá. Apareceu uma dobra aqui do nada, né? Ok, vamos subir aqui. Beleza. Passar pro outro lado. Perdeu. Dá a pegar o cristal? Não, ainda não. Minha família, cadê? Beleza. Tem mais um, só não sei de onde esse. Ah não, acabou. Beleza. Pronto. Pegar o cristalzinho. Ótimo. E voltar a ir pro lugar certo. Que agora ele levar o negócio pro cara lá, pra ele vai disfarçar nós. Tá, me devolvi daqui, ó. Wow, você conseguiu. Você conseguiu. Isso vai salvar meu pequeno goopo's vida. Obrigado. Muito obrigado. Oh, não. Come on, mano. Isso foi fácil, mano. Não adianta. Ok. Dobra de espaço chegando, né? Dobra de espaço chegando, né? Dobra de espaço chegando, né? É. 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 Deixe seu dia de spa gratuitamente. Por favor, continue para frente. Oh, fantástico! Obrigado! Valeu! O calvário está aqui. Uau, nós estamos realmente apenas nos deslizando? Você acha que eles vão nos dar a gente direto na Nibulana e apenas o matar? Valeu! Valeu! Ah, um paciente. Por favor, me permitiu mostrar para você em um salão privado. Justo assim! Vamos só jogar. Eles podem nos levar até Nibulana. Nós esperamos que você encontre seu tempo aqui satisfatório. Lembre-se, nós estamos aqui para adicionar todas as necessidades. Você quer dizer uma droga, nós temos 0G, vertigais. E sim, nós agora servemos todos os tipos de humanos. Nós temos jovens adolescentes. Se você está procurando algo grande. Ou, talvez, você possa proporcionar um deslizante de um humano jovem. Um anos atrás de morto. Se você não está certo, os bebês são um pouco mais pesados. É menos um deslizante de corpo. Basicamente, o que você está procurando, nós temos! Mano, não quero nem saber porque está branco esse chão aqui, velho. Enquanto eles se rastejam. Não quero nem saber, velho. Jogo, não me fale porque. Por favor. Meu Deus, família. Não é o que vocês estão pensando, família. Senão esse vídeo aqui vai ter mais 18. Não, não, não. Não é nada demais. Isso aqui é leite. Não, não. É sujeira. Não tem nada de leite, não. Não é leite. Ignora tudo o que eu disse. Não é leite isso aqui. A gente está seguindo mais caminho de leite. Isso aqui é... Oh, não é leite. É... Sei lá. É gosma. É aquele malismo. Claro, senhor. Espero que você não goste de compartilhar seu banho com outro vendedor. Estamos um pouco sobre o livro hoje. Desculpa. Você nunca tentou ser humano? Isso é incrível. Não, não. Não, não. Olha como eles estão vendo. Lá. 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 É, eu acho que eu fiquei puto. O cara tá rebolando, família. Que isso, cara. Tá um lugar onde tem leitinho e o cara fica rebolando. Tá chamando a atenção dos caras, hein? Cuidado, pô. Perigoso fazer essas coisas aí, mano. Não, calma aí. Eu quero ir no lobby lá. Tá, será que eu tenho que devolver os humanos depois que eu derrotar todos? Tá, vamos derrotar todos aqui. Ok. Vamos embora a família está de boa por enquanto. Toma. Peixeira no pescoço. Ok. Não dá pra pegar ainda. Toma. Aqui o zóio fora. Ok. Eita, pera. Calmou, calmou, calmou. A faca. A faca. A faca. A faca. Tá, o cara perde ali e já vamos pro próximo. Tá, mais um. Bora. Toma aí, filho. Segura. Segura. Toma, 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 Toma. Ok. Ok. Ok, ok, ok Meu pescoço tá coçando Pronto Ok Beleza, peguei um shield É rápido você, hein, mano Acabou? Acabou nada O cara rebolando Vou rebolar engraçado, mano Vou pegar mais um cristal Beleza, vambora Tá, tem alguém pra cá Lá pra cima agora? Tá, entendi, peraí Toma 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 Toma, 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 toma Toma Toma, 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 toma Mais uma peixeira O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Tem mais Cadê? Beleza Tem um lá, não tem? Não? Ok, peguei Ok, ok, ok Vambora família, a luta Toma, 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 toma Chutezinho, chutezinho Ok, ok Ó o robô no céu Não perdeu ainda esse robô, cara Ó mais um humano aí, voltando Ué, pra onde? Tem que ir Ah, pra cá Usar um pouco essa outra arma aqui É que ela não tá upada, né Vou usar um pouco Kenny Ué? Pensamente zero sens É que eu não sei o que eu tenho que fazer E aí, quando ele vai tá pronto? Demora, hein? Abre! Nipulon! Vou ter que lutar contra ele? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pro mundo sonhos, é. Ah, não, não vou. Você está certo, estou condenado. Ah, a expressão é uma merda, assim. Não, não, mas precisamos parar de três. Ah, não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não é um herói, eu sou um herói. Eu sou um herói, eu sou um herói, eu sou um herói, eu sou um herói. Esteja fazendo algo, você está fazendo algo, eu sou uma herói, eu sou um herói, eu sou um herói, eu sou um herói. Como é que você está? Precisa de motivação para continuar indo? Como é que um prêmio? Aqui, pegue esse que diz que você passou todo o seu tempo de jogo em um clube de estripe de alien. Ah, isso é permanente, por favor. Todo mundo na lista de amigos pode ver isso para sempre agora. Como você está? Ficando algumas dúvidas? Talvez coisas são um pouco confundido? Bem, eu vou fazer claro para você. Você é o nosso produto! E eu estou ajudando você aprendendo seu trabalho! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que eu vou fazer mais nip-a-lons? Como é que eu vou fazer mais nip-a-lons? Vamos! 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 Ei, aqui é um hack para você! O que você vai estar no controle? Você não vai poder me ajudar! É só brincando! Não, eu não sei o controle do controle. Vamos! De onde, eu vou pegar isso. Sortudo, hein? Estou vendo você aqui, ô filho! Ok, está acabando! Você está realmente tendo uma olhada com isso. Quanto mais tempo você mantém a sua sanidade? Parece que você está tendo muito problemas apenas mantendo seu pequeno bandido de herói-guas juntas. Oh, meu Deus, você encontrou-me. Eu estava me preocupando. Eu estava 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 preocupando. Oh, Bounty Hunter. Eu estou literalmente tão feliz de ver você novamente. Você não tem ideia. Eu estava realmente preocupando. Falta só o sapo agora. Como você ainda não conseguiu me, hein? Aqui está meu amigo. Aqui estamos. Eu estava na peste por um minuto. Mas, em profundidade, eu sabia que você não me deixaria. Falta quem? Não, já foi todo mundo. Derrote Niplon. Não, já foi todo mundo. Eu fui selfish e estupendo, e eu beati-me-se-up por isso cada dia, e eu estou tão feliz que eu encontrei todos vocês, porque você me deu razão para viver de novo. Oh, Kenny. Não se torna tão mushy sobre isso. Eu só quero fazer tudo certo. Você pode. Nós todos podem. Bom, para ser honesto, eu tinha dado tudo antes de vocês virem. Eu encontrei todos vocês, mas agora nós somos uma equipe, e nós somos unestopable. God damn, ele está certo. Você, você, você me, você me engana? Yeah, dumbass, nós todos fizemos erros. Eu quero dizer, não tem nenhum nível planetário, mas nós todos fizemos erros, e não há jeito que nós vamos deixar o seu grande, grande erro que nos mantém do G3. Então, vamos pôr um pouco de erros juntos. Isso parece bom. Tudo o que eles disseram foi muito bom e inteligente. Eu amo vocês todos muito. Você é o primeiro verdadeiro família que eu nunca tive. Excepto os meus pequenos filhos que eu saio com os inimigos, e a família que eu provavelmente tinha antes do G3 com o meu cérebro e ruinou todas as minhas lembranças. Vamos fazer isso, Bounty Hunter, como uma família! Obrigado, todos. Vamos fazer isso. Ok, isso é isso. Eu vou errar todos os seus dados de jogo agora. Eu posso fazer isso, é fácil. Você vai ter que começar tudo. Aqui vamos. Você está pronto? Ok, isso funcionou? Não? F***, você ainda está aqui? Eu não sei realmente como fazer isso. Não importa, esqueça disso. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Toma Toma falando desculpa e tal, Eli, eu amo vocês As coordenadas? Ok, vamos pegar Ok Beleza Volte pra casa Certo Vamos falar com ela? Então é isso Vamos voltar pra casa agora Como você vai falar depois do Winnebago Como eu? Eu estou mais preocupada com você Você ainda está tudo amado? Você todos tem que estar na mesma página Se você quiser ser garmantilante Eu não quero que você fizesse Be careful com ele Real bem, Jean Eu sei, eu quero dizer isso Sinceremente, eu só não sei Como eu vou ser linda com você Jean quase matou a sua super-feira De novo Não escute a ela Eu estou a fazer alguma coisa de Frankenstein aqui Oh Deus Eu não sei se eu vou poder olhar ele no olho Isso tudo bem Eu acho que nós acreditamos Aperteu os nervos ópticos antes O que você está olhando? Eu realmente preciso peidar Oh Oh For fuck's sake You know, I thought you were actually gonna say something nice Yeah Well, maybe thank you For watching all these goo tube tutorials On Gatley and surgery While you were out cutting off a guy's nipples Fine, thank you Vem beady hookers Oh my gosh Stay back everyone Here we go Is he? Wait for it Let's do it Les? Is that Is that you? Let's do it Oh I Might have fucked up his speech centers too Let's do it Let's do it, talk to me Let's do it So what, all he can say is his name? This is sad Listen, everything else I did was perfect He can shoot, he can think, he can shit He just can't talk right But he's all in there, right? Like, he knows who I am Let's do it Les, I can't Let's do it I can't believe I didn't have to tell everybody what I did Kenny, are you kidding me right now? Fuck off, Kenny Fuck off What? What? And I'm happy to see my friend, okay? Fuck! See, I'm not the worst scumbag here Wow, this is really it, huh? Let's do it You got the coordinates, right? It's time for your final mission Falei com o Jenny Quando estiver pronto Bom, então acho que é isso, né, família? Então a última missão do jogo Tá ligado? Tamo aí Última missão Pra finalizarmos essa nossa série E aí tudo certo Ele só vai faltar Todas as próximas que estão por vir Que nem começamos ainda Fora as outras Temos tempo de finalizar, beleza? Então é isso Deixe seu like Inscreva-se no canal Tamo junto Comentem o que vocês acharam desse vídeo Pra já sair logo a última parte E compartilhe se puder Beleza? É isso Forte abraço Até amanhã com o próximo vídeo Tamo junto Tchau